Música Ele já foi o chefe predileto de dois presidentes espanhóis. Em suas mãos, os pratos são verdadeiras obras de arte. No melhor estilo gastronomia cinco estrelas, o chefe internacional, Joseba Palacio, recebeu para o menu degustação da cozinha espanhola. O evento aconteceu no Biscaia Restaurante, em Americana, que é de propriedade do renomado chefe. Música O chefe internacional, Joseba, não é? O Joseba Palacio é um chefe espanhol, ele tem muita tradição de cozinha, ele passou por países como Espanha, claro, Suíça, França, Portugal também. Então ele combina a culinária de todas essas experiências que ele adquiriu na passagem por esses países e tem aqui o Biscaia para oferecer esse prato, essa mescla, essa mistura de todas essas cozinhas. É um restaurante a visitar, com muito bons condimentos para todo o mundo e com toda a experiência de um chefe internacional. A proposta de hoje de jantar, o primeiro tem uma ensalada de frutos do mar, que consiste em uma mistura por bioquímica de culinária, que é misturando cítricos ou frutas com frutos do mar e o vinagre, o qual é uma ensalada refrescante, acompanhando de um gazpacho, uma crema de tomate natural típico da Espanha, do sul da Espanha. Você está trazendo culinária de cinco países, não é? Sete, concretamente. Sete. Fusão de culinária asiática e italiana. Esta noite eu tenho um crepe, que é uma fusão de culinária espanhola, italiana e francesa. Eu gostei muito, até me surpreendeu de olhar a frente e falar assim, olha, era um pequeno barzinho, um pequeno restaurante. E com esse espaço gostoso aqui, sabe, bonito, bem decorado, simples. Um lugar bem próprio para a gente comer uma paella daquelas deliciosas, né? Eu encontrei aqui uma culinária, Wagner, que eu achei fantástica. Eu gosto muito, realmente, sou apaixonado por cozinha e vi uma variedade de sabores feitos pelo chefe Joseba, que eu fiquei encantado. Então, por isso, eu indico a todos os amigos. É um lugar que é indiscutivelmente fantástico. Vale a pena conhecer. A Feira Belas Kids Day reuniu no mesmo espaço as últimas novidades e os grandes profissionais do segmento de festas infantis. Palestras, performances, números musicais, desfile de moda infantil. A atriz, Minnie Marian, da novela Chiquititas, marcou presença e roubou a cena. O ponto alto do evento ficou para o concurso Miss Belas Infantil, que elegeu a mais bela em quatro categorias. Minnie, Mirim, Infantil e Infanto Juvenil. O evento foi organizado pela cerimonialista Gisele Scherma. O evento foi organizado pela cerimonialista Gisele Scherma. que está acontecendo, né? É uma feira muito bacana, com bastante público. E a gente pode divulgar nosso espaço, mostrar o que a gente tem de novidade também americana. Está sendo muito bacana. É um evento diferente para a gente, né? A gente estava acostumado com a feira da noiva. Esse foi um outro estilo, voltado à criança, gestante, o desfile das crianças, a presença das chiquititas. Então, para a gente foi bastante gratificante estar participando. Eu estou apresentando a parte de doce e começando um buffet. E está maravilhoso. Eu nunca tinha participado, aí ela me convidou e eu venho e estou amando. Muito bom. Está sendo muito importante para divulgar o nosso trabalho, né? Para divulgar a nossa empresa, né? Para os pais saberem que hoje é americana, que a americana conta hoje com um laboratório de armazenamento de célula-tronco do sangue do cordão umbilical. Eu tive muita sorte de ter pessoas de alto gabarito, né? Os profissionais que estão aqui, eles me ajudaram muito e as menininhas me surpreenderam. Porque eu achei que eu gostei muito do trabalho. E elas são perfeitas. Menininhas educadas, certinhas, sabe? Já são verdadeiras profissionais. Então, para mim, na verdade, foi fácil. A ansiedade é muito grande, né? E o evento realmente superou a minha expectativa. A ansiedade, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto